Ficou sabendo que agora tem McShake e ovo maltino no McDonald's. Finalmente! Finalmente! Tem McShake e ovo maltino. Finalmente! Finalmente! Sobre a novidade, amiga! Finalmente! Agora tem McShake e ovo maltino. Finalmente! Finalmente! Nossa! Finalmente! Você já sabia que agora tem McShake e ovo maltino no McDonald's? Finalmente! Finalmente! Luz a vida!